A gente queria pedir um favor para você, que compra sempre as mesmas coisas, que viaja sempre para os mesmos lugares, você que tem sempre as mesmas opiniões. Por favor, dê passagem. O mundo precisa seguir em frente. Chevrolet Cruze. A Chevrolet fazendo o novo. De novo. Que demais. A CIDADE NO BRASIL